Mãe é apoio condicional, incrível, é amor, é o sexo, é orgulho, é inspiração, é luz, compromisso, praticação, guiadeira, humilha, é confiança, especial, é correira. Para mim, a minha mãe é uma mãe muito apaixonada pelos seus filhos, uma mãe muito, muito galinha e muito carinhosa. Quero te deixar aqui um beijinho, um feliz dia da mãe, que corra tudo bem e já sabes aqui que o teu filho gosta muito de ti. Um beijinho, mãe. É muito dedicada aos seus, é uma autêntica chorona e uma inspiração e uma guerreira em toda a sua vida. Feliz dia da mãe, um grande beijinho. Feliz dia da mãe, um grande beijinho. Feliz dia da mãe, um grande beijinho.